Então, é verdade que isso é complicado aqui na França, né? Que não tem delivery de muita coisa, então... Oi, gente! Oi, todo mundo! Como é que saiu o Jordi? Estamos fazendo um vídeo pra contar, tô ainda, né? Pra contar pra vocês como foi, né, que a gente pegou Covid e como é aqui na França, não é isso? Tivemos Covid na França, e aí? E agora? Vamos lá, a gente tá aqui ainda, então a gente... Ó, só pra vocês saberem, já estamos melhor, tá? Então a gente tá fazendo vídeo depois pra contar pra vocês. Então continua, vem com a gente. Sequelada, né? Então... Então... E aí? Conta aí! Então eu vou contar, pegamos Covid aqui na França, tá? Foi, infelizmente. A gente fugiu muito, hein, gente? A gente não tinha ainda pegado nenhum, não, né? Não, esse tempo todo de pandemia nós não tivemos. Fizemos a primeira dose da vacina, a segunda dose da vacina e fizemos a terceira dose da vacina. Que foi exatamente há uma semana atrás. Uma semana atrás. É. Aí assim, a gente pegou o Covid, como você sabe direito? Eu não sei direito, porque assim, eu não sei direito quanto tempo depois os sintomas chegam, né? Então... Pois é. Assim, eu não fui procurar saber isso, mas eu acho que a gente pegou no ano novo, né? Porque o ano novo a gente trabalhou, né? Como vocês sabem, se vocês ainda não sabem, assistiu o nosso vídeo de apresentação. A gente tem... A gente faz shows aqui também, a gente faz várias coisas. E a gente tinha um show, né? Foi. Pra virada do ano e tal. E eu acho que foi aí. É possível que tenha sido aí, né? Porque é o momento que a gente fica mais próximo das pessoas, né? É. Mas enfim, na verdade... E também, porque depois do nosso grupo, várias pessoas testaram positivo, né? É, essa é a sequência da história, né? Que você já cortou aí a minha pegada. É, porque quer dizer que eu estou melhor, não se deixa falar. É, tá vendo? Bom, gente, então foi o seguinte. Um dia depois, ou dois dias depois, a gente tomou a terceira dose, né? E na terceira dose, e nessa noite da terceira dose, a gente começou a sentir... Teve febre a noite toda. Dores no corpo. E aí a gente ficou pensando até que era reação, né? Eu achei que era reação à vacina. Eu também. Eu não entendia muito, né? Porque eu acho que essa vacina não dá muita reação. Pois é. Mas eu pensei, né? E na dúvida, você começa a achar coisa. E aí, na verdade, na primeira, a gente não sentiu. Nada, eu não senti nada na segunda. E aí na terceira, pá, aquela febre, aquela coisa. Bom, tá fazendo efeito, né? A gente tá achando assim. Até que uma pessoa do nosso grupo manda mensagem dizendo que tava sentindo a mesmo sim, mesmo sintomas, e que fez o teste e testou positivo. Tá ótimo. Aí a gente, meu Deus, ai, agora... Ah, é, então não deve ser isso. Pois é, e a gente voltava a trabalhar logo um, dois dias depois. Já, já voltava. E a gente, não, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Fomos fazer esse negócio desse teste, e na hora... Morou em quase uma hora na fila da farmácia pra fazer o teste. Foi, foi mesmo. Eu não sei como é que tá aí no Brasil pra fazer os testes, mas aqui, é... Ou é com hora marcada e você não consegue hora pra, assim, no dia, no dia mesmo, né? Tem que esperar um dia ou dois. Eu liguei pra caramba, impossível. Ou tem que ir em farmácias, assim, que fazem sem marcar a hora, só que aí você espera um tempão na fila, porque a fila é enorme. Pois é, e aqui de perto, eram das únicas que fazem essa onde a gente foi também. Aí, no Brasil, faz em farmácia também? Ah, não sei. Faz em farmácia? Conta aí pra gente nos comentários. Deixa aí nos comentários onde é que faz esse teste, ou só laboratório, porque eu sei que fazem laboratório, né? Enfim, a gente foi pra essa fila da farmácia, no frio, tá? E aí a gente fez o teste na hora mesmo, 15 minutinhos. Não, frio e febre e cansaço, né? Ah, é. De ficar na fila, gente, é horrível. Ficar em pé, assim, é, que nem um zumbi, assim, é uma sensação horrível. Enfim. Ah, será que tá parecendo o meu pé? Tá limpo. Não. Tá limpo. Ah, então pronto, deixa a parede. Ah, olha, mas, gente, eu tomei banho, tá? Bem dia. Mas um diazinho eu não tomei banho. Eu que eu digo, hein? Eu lembro de ser elegante. Não, nem é. Quem nunca? Ah. Aí a gente fez o teste de positivo e aí, aqui, na verdade, você tem um protocolo, né? Pra seguir quando você tem o... É. Que você não tá mal. Tão mal, né? Que você não tá mal. Mal, mas não tão mal, assim. Mas quando você tá positivo, você tem que ficar isolado, né? Tem que ficar isolado. É, eu acho que aí também, lógico. E, assim, aí vai depender, na verdade, se a pessoa tem a vacina ou não, a quantidade de dias, não é isso? É. É. Tem o ciclo, né? A questão do ciclo vacinal. E aí eu me lembro que é mais ou menos assim. Você tem que ficar isolado até 10 dias, caso você não tenha o ciclo de vacina completo. Isso. Aí tem que ficar isolado 10 dias e tem que fazer um teste, né? Não sei. Ah, boa pergunta. Eu não sei se tem que fazer o teste ou não. Mas no nosso caso não é esse. No nosso caso não é esse. Porque a gente tinha vacina. A gente tinha duas opções. Isso. Ou ficava isolado durante 5 dias, fazia um teste no quinto dia e se o teste desse negativo, tudo bem, tá liberado, volta das atividades. Ou. Ou a gente fica isolado durante 7 dias, mas sem precisar fazer teste e aí já tá liberado. Isso tudo porque a gente já tem esse ciclo de vacina completo. É. E aí o que a gente fez? A gente foi tentar fazer o teste no quinto dia. Mas a fila. Mas a fila. Tava daquele jeito. Aí a gente pensou, não, vamos deixar pra lá, vamos ficar isolado mais dois dias. Mais dois dias, é. O trabalho espera. A gente fica pertinho de um dia. E cheirosinho, né? E cheirosinho, né? E cheirosinho. Não dá e pode. Aí a gente resolveu ficar os 7 dias, então, em isolamento e aguardar. Agora a gente já tá hoje, hoje, hoje. Olha só, a gente esperou esses dias todos pra falar com vocês, justamente pra evitar esse contato. Pra gente não se tocar nessa possibilidade. Mas hoje é o sétimo dia. É. Estamos liberados. Liberados. E estamos aqui dentro de casa, vendo vídeo pro YouTube, né? Olha só. Mudança total de rotina. Mas aí, assim, só pra dizer também que aqui na França, os casos da nova variante aí, da Omicron, né? Não sei, acho que em português também é igual? Não sei. Não sei. Omicron, não sei. Mas, enfim, aqui na França aumentou bastante os casos depois das festas, sobretudo, do Natal e do Novo. E eu acho que eles estão, assim, o equivalente do SUS, né? Aqui tá, assim, com muito trabalho. Porque, geralmente, quando você testa positivo, eles ligam pras pessoas, né? Eles ligam pra informar, pra perguntar também os casos, as pessoas que você viu e tal. Não sei. Que a gente vai em contato com você. Acho que pra dar as informações. E a gente nunca ligaram, né? A gente só recebeu mensagem. Recebe mensagem. Recebi mensagem. Só mensagem. Explicando do isolamento. Falando nisso. É, isso. E se você se sentir muito mal, ligue pra o... Aí tem um número lá. Mas, e aí a gente teve alguém, outra pessoa que a gente conhece que ligaram, né? Foi. Que recebeu o telefonema e a gente não. Então, e outra pessoa que a gente conhece perderam o... O laboratório. O laboratório perdeu o negócio de teste dela. Sabe como é que chama o... A amostra. O tubio é a amostra. E aí ela tinha que voltar pra fazer outro teste. Aí, entre esse tempo que perderam e aí acharam, finalmente, e coitado. E depois disso tudo, dessa peripécia toda, ela estava positiva. Estou positiva. Pra vocês saberem que aqui tá muitos casos. E aí eu acho que é por isso que os laboratórios e as farmácias estão, assim, ultrapassados com tudo. Não, voltou aí com muita contaminação. Esperando que não seja tão grave. Tão grave. Mas, graças a Deus, a gente... Nossos sintomas foram... Foram leves, né? Assim, a verdade é que a gente ficou mal dois dias. Eu fiquei fraco, assim, eu senti fraco, assim. Eu tive febre um pouco mais que você, né? Mas, irmão, um dia a mais. Foi um dia a mais, é. E eu fiquei, assim, com o nariz, ó. Tá, ainda tá um pouco. O nariz e a garganta, assim, bem mal. E os nossos melhores amigos têm sido... Vou mostrar pra vocês, ó. O lenço! E o lenço! E a sopa! E a sopa! É, mas ainda bem a gente estava, assim, em forma pra fazer comida, né? A gente teve alguém que veio trazer as compras pra gente. Foi, foi. Que fez, mas antes a gente tinha feito compras, então não estava também faltando muita coisa. A gente tem quase tudo perto, assim, relativamente, assim. Não é como no Brasil, que tem todos os negócios, mandam entregar em casa, sabe? Que na França é bem... É pouquíssimo lugar, assim. Fora o Uber Eats, que tem pra gente pedir, assim, algumas comidas. E não são todos os restaurantes que fazem, né? E não somos patrocinados pelo Uber Eats. Não somos, infelizmente. E as farmácias, assim, não mandam entregar em casa, né? Não. Não tem delivery de farmácia, supermercado. Alguns entregam em casa, mas, tipo, geralmente não é assim no dia mesmo. Tem que esperar dois dias pra conseguir um horário pra eles trazerem em casa. E geralmente pra mercado você encomenda e vai buscar. Tem o drive também, né? Mas que também não... A gente não podia. É, não podia. Então, é verdade que isso é complicado aqui na França, né? Que não tem delivery de muita coisa. Então, a gente tem mesmo que pedir pra alguém pra trazer o que a gente tá precisando e tal. E graças a Deus várias pessoas propostaram ajuda pra gente. Foi mesmo. Então, assim, tem que... Só tem que agradecer que deu tudo certo. É, deu tudo certo. Nossa família do Uber Eats fica preocupada. Foi. Né? Porque a gente fica muito preocupado logo. E até vocês no Instagram também. Eu recebi várias mensagens. Foi, foi. Um dia que eu fiquei sem fazer, sem postar stories, assim. Que eu fiquei, poxa, não. Eu tenho que dar essa notícia. Eu tenho que dizer como é que eu tô. Porque as pessoas ficam preocupadas, né? É verdade. Coraçãozinho. Para de rir do meu coração. O legal é quando sai errado. É, mas ele que não sabe fazer coração. Não é assim. É assim, não é assim? É, tá bom. Você bota no meu lado? Eu boto no meio, assim. Bom, gente. A notícia é essa. Que estamos bem, estamos melhor. Não totalmente bem, né? Que ainda ficam sintomas de meligria, assim. A gente ainda não testou, gente, assim. Fazer um esporte, uma atividade. Nem dançar, assim, nem nada, né? É. Então isso a gente ainda não sabe. Se vai ficar muito cansado. É verdade. Por enquanto a gente tá mais em forma, né? Mais me sentindo bem melhor. Graças a Deus, até agora deu tudo certo. E a gente queria fazer um vídeo pra compartilhar com vocês como foi aqui, né? Na França e queria também saber como é no Brasil. O que que acontece quando, agora, né? Nesse momento, se tá muito a variante daí, tem muitos casos ou não. Pois é, eu quero saber também, aproveitando aqui pra desejar um Feliz Ano Novo pra vocês. A gente tá voltando com esse vídeo. Espero que vocês estejam bem. Tenham passado um momento legal, mas, assim, sem muita gente, muita promiscuidade, né? E que ninguém ficou com doença nenhuma, que tá todo mundo bem. Preste pela saúde de vocês, porque isso aí, gente, não tem dinheiro que paga. É, não esqueçam de se inscrever no nosso canal também agora, no Novo, né? Novos, novas metas aí. A gente tá quase com 700 inscritos. Olha só, olha só, ajuda a gente aí. É, se inscreve no nosso canal. Ajuda a gente a aumentar essa comunidade, a dar mais informações pra vocês. A gente tá aqui voltando às atividades. E se tiver outro assunto que vocês querem saber também, deixe um comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ah, tem que falar pra ele se inscreve no canal. Beijos. Tchau. Au revoir. Au revoir. Tchau. 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 Tchau.